Olá, boa tarde! Eu sou a Cleide, sou formada em farmácia, estou cursando pós-graduação em farmácia e estética na turma SPO41, moro em Guarulhos, sou casada, sou mulher. O que eu posso falar para vocês? Escolhi a Nebuga porque é uma excelente faculdade, tem ótimos depoimentos segundo as minhas pesquisas, é reconhecido pelo MEC e assim, eu tenho umas ambições um pouco exaltadas nos próximos três anos, se Deus quiser, eu quero montar uma clínica, quero... minhas ambições seria pelo menos fazer uma coisa assim mais ampliada, um pouco de podologia, eu sendo a farmacêutica estética responsável e queria também montar uma clínica que viesse com o pessoal para fazer a área de cabelo, que eu acho que vai ficar um espaço muito legal, já tem até o nome, viu gente, vocês vão lá surpreender.